Fala galera do Vascão, a Cruz de Malta é o nosso pendão. O Vasco reassumiu a segunda posição do campeonato ao golear o CRB, em São Januário. O destaque da partida foi o volante Andrei Santos, a joia cruzmaltina de 18 anos vem crescendo de produção na temporada. Com isso, ele passou a ser alvo de grandes clubes europeus. Andrei tem contrato até o meio de 2023, mas a diretoria do Vasco vem conversando com os representantes do jogador para o aumento do vínculo. Após a goleada, o jovem revelou que a renovação de contrato está encaminhada, estou procurando focar cada vez mais dentro de campo para dar alegria para a torcida, igual eu pude fazer contra o CRB, disse o jogador. O volante marcou duas vezes na partida. Foi a primeira vez que Andrei atuou com a camisa 8, e destacou o simbolismo do número. Vestir a camisa do Vasco é sempre uma responsabilidade grande, ainda mais a número 8. Não encaro como um peso, encaro como uma honra. A mesma camisa do Juninho, do Giovanni, que fizeram história nesse clube. Espero trilhar o mesmo caminho que eles fizeram aqui no Vasco, comentou. Andrei Santos vai estar presente neste domingo, quando o Vasco recebe a Chapecoense. Em São Januário. Na sua opinião, o Vasco consegue renovar com Andrei Santos? Diz aí nos comentários. E aí, gostou das notícias do nosso Vascão? Não deixe de curtir e se inscrever no canal, ao Vasco Tudo.